Olá, eu sou a Joana Ramos, sou diretora de fotografia, e hoje estou aqui com a Cinesi, com a Candiá e a Icon para convidar vocês para a oficina de operação de câmeras que vai acontecer entre os dias 15 e 19 de abril de 2024, com carga horária de 20 horas. O local será no Instituto Federal de Brasília, no campus Recanto das Emas. E teremos reservas de vagas para pessoas com deficiência auditiva e um recurso de tradução em libras. Durante os cinco dias de oficina, teremos a oportunidade de testar e operar diferentes câmeras que são usadas nos sets de filmagens atuais e aprofundar conceitos e narrativas dentro da fotografia. A oficina será gratuita, mas conta com vagas limitadas. Para acessar a inscrição, entre no site www.finesiaudiovisual.com.br Espero vocês lá!